Fala meu brother, se você está assistindo a esse corte, curte, comenta e compartilha. Compartilha com um amigo que tenha interesse nesse tipo de conteúdo, valeu? Então, bora pro vídeo! Todos os andares, todos os apartamentos que eu podia entrar. Eu vou procurar lá na casa daquela véia também. Vou dar uma olhada aqui nesse daqui. 501. Opa, 501 agora está trancado? Ah não, o 501 sempre foi trancado, é o 502 que entra. Não tem nada de mais aqui, daqui eu já vi. Foi bem na gaiola, foi cheio de extrato de tomate. Pô, aí pra tu ver né Pedro, que vacilo né. Vou lá no primeiro andar, na casa da... Cadê o nome da mulher? Da Rosenberg. Vamos ver o que eu acho lá na casa da senhora Rosenberg. A senhora Rosenberg, ela já é um fantasma. Nossa mano, por essa eu não esperava. Vocês esperavam por isso gente? Ela deve estar possuída. Essa daqui está possuída. Nossa. O que é esse aparelho horrível que você tem? Bom, é meio difícil de explicar. Você realmente não deveria mexer com coisas que você não entende. Bem, provavelmente deveria ir checar Todd de novo e ver se ele achou algo. Bom, agora é o momento de eu encontrar Todd. Agora sim é o momento de eu encontrar com Todd. Olha lá, viu? Vai falar com Todd no 202. Nossa, cara. Pior que eu ainda pensei... Sabe o que eu pensei? No vaso com cara de leão. Ela não tem um jarro ali com cara de leão. Eu pensei que tinha alguma coisa a ver com aquele vaso. Porque geralmente usam aqueles tipos de vaso pra botar cinza de gente morta dentro. Mas não, era na própria véia, mano. Davi, Davi nem viu meu filho, mano. Eu encontrei o fantasma que estava faltando aqui. Avisa pra ele. Caraca, mané. Eu encontrei o fantasma que estava precisando. Não, não, não. Eu encontrei. Acho que eu desapareci em 1987. Megan Holmes de sete... Ah, Megan Holmes de sete anos. Ela tinha sete anos. Ela tinha sete anos. Morou nos apartamentos de Hudson com seu pai, Luke e Stacy. Parece que pode ser sua amiga do andar de cima. Ela deve ser filha de Greg. Do banheiro. Do meu banheiro. Estava falando. A história bate certo. Ah, então o Greg que tá no banheiro desse cara daqui é o pai da Megan que tá no banheiro de cima. Histórias batem certo. Certo? Certo? Aí que fica estranho de novo. Teve uma atualização do relatório um dia depois que o original foi arquivado. Dizem que a garota foi encontrada morta no lago Uêndigo. Poucos quilômetros ao sul daqui, junto com seus pais. Agora temos um problema de um lago, hein? Lago Uêndigo. Vamos anotar esse daqui que pode ser útil. Lago Uêndigo. Lago Uêndigo. Beleza. Algum tipo de deslizamento de lama ou algo assim. Ah, fotinho dela. Tadinha. Essa é definitivamente a Megan. Espera o momento. Eu vi esse colar antes. Eu sei que vi ela. Eu sei que vi. Ela nunca está usando quando eu falo com ela. Mas eu vi em algum outro lugar. Deve ter sido no achados e perdidos. Será? Já que você tem conseguido encontrá-la mesmo com o super guia. Boy. Encontrar o colar ajuda um pouco. Pior que isso faz muito sentido. É algo como o qual ela tinha conexão quando estava vivo. Agora eu só preciso me lembrar onde raios ouvia aquela coisa. Próximo objetivo. Encontrar o colar de Megan. Tá. Vamos primeiro lá no achados e perdidos. Depois vamos na casa da árvore. Porque pode ser que esteja em algum desses lugares. Eu acho que eu vi alguma coisa parecida com isso dentro daquela caixa. Lá da casa da árvore. Que tinha jaqueta. Tinha uma caralhada de coisa. Tá ligado? Não, não é a Sally. É o Sally Face. É um menino. É um rapaz. Não tem problema não. Para mim também foi bem complexo. Eu sabia que tinha visto esse colar em algum lugar. Agora a Larry verá a Megan com certeza. Davi, você vai quebrar a cadeia se você jogar o peso. Cuidado, tá? Eu não quero partir a tua perna em dois só porque você quer aparecer não, meu filho. Valeu? Valeu? Valeu. Passa a sua mágica quando estiver pronto. Ó, o último fantasma, Megan. Que estava faltando. Você está aqui. É meu amigo Larry. Temos algumas perguntas para te fazer. Ela veio. Foi o fantasma menos assustador que apareceu. Foi o fantasma dessa menina. Ela é fofa. Oi, Sally Face. Larry. Puta merda. Essas palavras não são bonitas, Larry. Diz a fantasminha. Desculpa por ele, Megan. Ele nunca viu um fantasma antes. Tudo bem. Meu pai também fala palavras feias às vezes. Vamos lá. Conhece alguém chamado Greg? Um amigo da mamãe. Gosto do Greg. Eu gosto do Greg. Ele sempre me traz doces. Consegue lembrar de mais algo sobre ele? Só que ele era legal. Sempre trazia doces. E aí meu pai não gostava muito dele. Mas eu não sei o porquê. Porque o Greg, ó. Macetava a mamãe dela. Só pode ser por isso. Por onde você esteve? Quer dizer, eu estive aqui o tempo todo. Eu estive tentando falar com você. Acho que quando você estava vivo, não consegue ouvir o outro lado. Ah, quando você é vivo, a gente tentava falar com ela. Ela respondia, mas a gente não ouvia, né? O outro lado, sim. Onde todos nós moramos. É parecido com esse lado, mas um pouquinho diferente. O que você pode me contar sobre seus pais? Eu sinto falta da mamãe. Ela não fala mais. E seu pai? Papai me assusta agora. Ele assusta todos aqui. Mas ele não foi sempre assim. Ele costumava ser bom. Como a mamãe. É porque ele descobriu que o Greg estava macetando a mamãe da Megan. Ele não é mais uma pessoa boa. Ele virou frustrado, tá ligado? Isso pode acontecer. É uma criança que é fantasma, ela é morta. O que houve? Eu lembro que eles brigaram e ele ficou triste. Depois sua tristeza virou raiva. Falei? Qual foi a briga? O que esse Greg está fazendo aqui? Botou doce na boca da criança, entrou lá no quarto e foi te macetar, mulher. Está ficando maluca? Mais ou menos por aí que deve ter sido. Eu não sei. Está tudo confuso agora. Você estava pescando no lago Êndigo? Não. Eu nunca fui pescar antes. Mas meu pai ia às vezes com o senhor Johnson. Peraí. Jim Johnson? Sim. Como você sabe disso? É o meu pai, diz Larry. Acho que nossos pais eram amigos. Pode me dizer onde ele está? Você sabe algo sobre ele? Por favor, eu preciso saber. Sinto muito por você ter perdido o seu pai. Eu não sei onde ele está. Eu só sei que o senhor Johnson e meu pai pescavam bastante. Sinto muito. Esse é seu colar? Ei, sim. Onde achou isso? Estava lá embaixo, no fundo da caixa de achados e perdidos. Minha mãe me deu esse colar. Ela estava assustada. Ela disse que me protegeria de todo o mal no mundo. Você sabe onde a sua mamãe está agora? Ela está no quarto dela. Mas ela nunca mais me ouve. Eu acho que ela consegue me escutar. Você acha que ela... O quê? O papai está vindo. Ele não gosta quando eu falo com pessoas. Tenho que ir. Tchau. Espera aí. Será que o pai dela é aquele fantasma de nuvem escura com olhos vermelhos? Merda. Nunca fica tempo suficiente. Bem, vamos precisar entrar naquele quarto. Mas ele está todo barrado com tábuas. Consegue pegar alguma ferramenta para a gente? Na verdade, David pegou o meu pé de cabo emprestado da minha mãe e ele nunca devolveu. Você se importaria em ir pegar de volta? Eu pedi para ele umas três vezes e ele sempre tem alguma desculpa. Talvez você tenha mais sorte. Claro. Eu vou para o terceiro andar ver o que eu posso fazer. Tá. Vamos lá, David. David. Terceiro andar. Qual o apartamento do senhor do seu? David 302. Beleza. Vamos lá no David. Valeu, Edgar. Um abraço, cara. Deus te abençoe. Boa noite. Tudo de bom para você. Amanhã a gente se vê aí na live novamente, cara. Eu vou estar online aí amanhã para poder jogar Roblox e tu joga comigo. Bom, se eu não zerar esse jogo hoje, né? Eu tenho que ver. Qualquer coisa eu vou ter que terminar ele amanhã. Eu achava que ele fosse ser menor. Aproximadamente uma hora. Eu imaginei que cada capítulo tivesse aí mais ou menos 40 minutos. Mas pelo visto é aproximadamente uma hora que cada capítulo dura uma hora e 50. Eu não imaginava que fosse ser tão grande. Fala, mano. Posso pegar o pé de cabo emprestado? Eu adoro ele emprestar, mas a única coisa segurando a minha porteira, sabe? Esse aí do 301 são bons garotos e tudo mais. Mas eles têm essas festas barulhentas pra porra às vezes. Treme a parede toda. A minha porteira vai pro chão. A porteira não, prateleira. Aí eu podia emprestar o pé de cabo. Posso falar com eles. É, ele até falaria, mas tá sem roupa. Só vive sem roupa ele. Ele não quer... Só quer viver de camiseta e coéco, safado. E aí, cara... Opa! Fala, Saul! Ei, CJ, o que você está fazendo? Eu estou tentando escolher uma música da festa. CJ! Te importa em dar uma olhada? Vai lá, carinho! Eu estou tentando escolher uma música da festa. Que tal isso? Cara, acho que se fariam todos dormirem. Vamos ver se agora eu me empresto pé de cabra. Já que eu botei uma música menos barulhenta. Mesma coisa. Ainda tem que falar com eles pra diminuir o volume da música. E aí, CJ, o que você está fazendo? Ah, Sally Face, estou pensando numa atividade alternativa para a festa de hoje. Eu e meus amigos geralmente fazemos as nossas próprias coisas, mas estou com problemas em escolher. Tudo bem. Se eu olhar a sua lista? Claro! D mais D. Noite de filme. Noite dos videogames. Torneio de xadrez. Karaokê. Debate. Definitivamente, xadrez faria muito pouco barulho, né? Já faz um tempo desde que fizemos um torneio e a escolha é perfeita para o de hoje à noite. Algo interessante, inesperado, elegante. Acho que pode funcionar. Porra, faz a jujuba. Obrigado, meu filho. Não faz a jujuba por dentro? É. Porra, não tem desculpa agora, mano. Os caras vão ouvir música clássica e jogar xadrez. Pô, não é possível, mano. Caraca, aí. Já escolhi a música certa e já escolhi a atividade certa. Por que esse cara não me dá o pé de cabra logo, mano? Podia ter alguma opção, né? Da gente falar, olha, já falei com eles e... Pô, vai dar bom. Não se esquenta, não. Obrigado, digaia. Ah, aqui ainda tem mais gente, ó. Tô tentando escolher um jogo para a festa de hoje à noite. Eu tenho esses livros de jogos, mas eu não sei. Posso dar uma olhada? Dá vontade. Charadas. Charadas. Pronto, acho que agora vai tá bom. Vocês vão jogar mímica, vão ouvir música clássica e o jogo vai ser xadrez. Ô, Mega, na verdade, já vou indo, meu pai, me pegar aqui em casa. Valeu, menina. Beijo pra você. Qual é o seu nome mesmo? Eu acho que eu não lembro de ter perguntado. Me desculpa a falta de educação, ô, Caiobinha. Mas vai com Deus, que o pessoal te abençoe, é tudo de bom pra você. Foi um prazer te conhecer. E até a próxima. Tô aí amanhã de novo. Se quiser aparecer, de repente, trocar uma ideia de um cacaioba. Tamo aí, valeu. Ah, cara, tô visto que não vai ser charada. Giovanna. Beleza, Gira. Valeu. Tamo junto. Prazer de conhecer, cara. Esse aqui é uma boa. Esse jogo vai ser da hora. Agora vai dar bom. É um jogo em silêncio. Vamos falar no ouvidinho do outro. Acho que isso vai resolver a festa. Fala aí, mano. 3 horas e 40 minutos de gameplay. Exatamente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se assistiu até aqui, não se esquece de se inscrever no canal. Dá essa moral aí pra mim. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.